Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 3 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 20 minutos, no Brasil 15, 20 da tarde. Vocês vejam que a gente segue respeitando a mediana do canal de Keltner, hoje a mínima na madrugada bateu 22,68,1, travamos aqui na mediana e o que segurou a BTC, que continua segurando nesse patamar de 23,400 é a VWAP mensal, vocês vejam que a linha d'água aqui, que foi o patamar de virada da VWAP mensal, segurou ela ali um pouquinho abaixo de 23,400 e agora nesse momento a gente está conseguindo superar a VWAP mensal. Migramos para cima, agora eu estou no 4 horas, vocês vejam que a gente conseguiu no 4 horas formar um corpo real de Kendall acima da VWAP mensal, que nesse momento se confunde com a VWAP semanal, já que até o próximo domingo, de domingo para segunda, a VWAP semanal vai criar uma nova linha d'água e vai se separar da VWAP mensal, que segue ali fixada em 23,400. A gente está um pouquinho acima da VWAP mensal, que até o próximo domingo se confunde com a VWAP semanal. E migrando fortemente em direção a VWAP anual, que está ali um pouquinho acima de 30 mil no intraday. Deixa eu botar aqui na BTC, que eu estava analisando outro ativo. A gente segue na banda superior aqui da métrica. Vocês vejam que a dificuldade que a BTC teve de se aproximar da VWAP hoje. Deixa eu despoluir aqui o gráfico. Vocês vejam que a pressão compradora está tão brutal, a Nasdaq subindo mais 2,62. A gente seguiu estressando a upper e houve uma certa dificuldade da BTC se aproximar da VWAP. Nem chegou a encostar, chegou a ameaçar ali dar um beijinho, nem encostou. Basicamente a BTC seguiu aqui na banda superior. Os sinais no par BTC fecharam rapidamente. Os sinais no par USDT nem foram dados, justamente porque não deu um ponto de entrada segura. Mas já já, dando ponto de entrada, eu vou ofertar os sinais. E os no par BTC fecharam rápido, justamente porque a BTC subindo muito, abriu oportunidades contra essa divisa. No nosso gráfico semanal, deixa eu botar aqui no semanal, a gente segue com o corpo real comprador aqui no Raikinash, fortemente engolfado por esse corpo real aqui da semana retrasada. Ou seja, claramente a gente está se desdobrando numa pernada impulsiva que vai buscar o centro gravitacional da nuvem aqui na altura de 40, 40 mil dólares. É essa a nossa resistência mais imediata aqui no semanal. E no mensal, o nosso corpo real do Kendall de agosto está também, está fortemente engolfado pelo corpo real do Kendall de julho. E isso é um indicativo fortíssimo de que a gente já encontrou o final dessa história correcional. Mas no semanal o gráfico está maravilhoso. Falta mesmo a gente abrir um Morobuzu aqui. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com os irmãozinhos e são os irmãozinhos que vão levar a BTC para testar o all time high dela aqui no patamar de 69 mil. Nos fatos, marcas de luxo como o Gucci e Tiffany mergulham no mundo das NFTs. Para quem acha que tem ainda inverno cripto, fica o registro de que gigantes seguem entrando de cabeça no mundo cripto e tem gente ainda achando que a BTC vai dar uma beliscada ali abaixo de 20 mil dólares. Quando vê, ela já está acima de 30 mil. E reguladores federais norte-americanos, os órgãos que regulam o sistema financeiro em nível federal norte-americano, estão se digladiando, disputando espaço na fiscalização e regulamentação do mundo cripto. A Comissão de Negociação de Futuros e Comodities, a CFTC, a SEC, o próprio Federal Reserve, todos eles se metem de alguma maneira no mundo cripto numa verdadeira salada de superposição de reguladores. Esse hiato legislativo não pode demorar mais. Isso acaba pressionando também os legisladores, já que os próprios reguladores não sabem quem é que manda ou possui poder regulamentar fiscalizatório sobre o mundo cripto. E analistas dão conta de que a BTC está caminhando forte em direção a 28 mil dólares e a ETH, o Ether, em direção a 2.500 dólares. Isso é quando analistas começam a dar conta de que a próxima parada é 28 mil dólares nos principais provedores de informação, é porque com certeza a gente já desenhou o final dessa história correcional. E os mercados já estão precificando que o Fed vai aumentar. O próximo aumento das taxas de juros vai ficar no sentido de 50 pontos base ou meio ponto percentual. Enfim, o mercado hoje está animado, a Nasdaq subindo mais de 2% e esse viés Hawkins, pelo visto, vai começar a ceder. Agora o propalado aumento agressivo vai baixar para 0,5%. E a Nancy Pelosi chega a Seul e o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, alegando uma agenda pré-definida, não recebeu a Nancy Pelosi. E o próprio chefe de Estado da Coreia do Sul, Yun Suk-yoo, também disse que não vai recebê-la. Na verdade, está todo mundo com medo, com muito medo, de que a China retalie quem fique ciceroneando a Nancy Pelosi pela Ásia. Ou seja, essa desculpa esfarrapada tanto do ministro-chefe das Relações Exteriores lá da Coreia do Sul, quanto do próprio presidente, o Yun Suk-yoo, na verdade, eles querem evitar retaliação da China, já que a interconexão comercial da Coreia do Sul com a China é brutal e eles não querem confusão. Deram desculpa e vazaram e não receberam a Nancy Pelosi. Ela está lá sozinha, sem cicerone. E o mundo cripto sofre um novo revés em termos de hackeamento. Agora mais de 7.900 carteiras hot wallets, na verdade, que ficam linkados a navegadores que rodam em sistemas operacionais da Apple e iOS, sofreram um ataque hack. O fato é que os engenheiros de segurança cibernética ainda não sabem exatamente o que aconteceu. Alguns especialistas estão dando conta de que a causa raiz pode ser um ransomware infectado e colocado, infectado dentro da biblioteca do App Store do iOS. Essa informação ainda não está confirmada, justamente porque esses hot wallets, que são linkados a navegadores, no caso o navegador do iOS é o Safari, eles não reportaram o mesmo problema em outros sistemas operacionais, como Android. Esse problema só foi reportado nos sistemas operacionais iOS. Então, os engenheiros de segurança cibernética estão achando que pode ser que o ransomware foi infectado dentro da biblioteca do App Store do iOS. Só que essa informação ainda não está confirmada, 7.900 carteiras foram afetadas. O fato é que não é um problema com a blockchain Solana, gente. É um problema com esses hot wallets que são conectados, linkados ao navegador. Eu sempre reporto aqui no canal a necessidade da gente usar criptoativos nesses wallets conectados a navegadores, como Tronlink, Metamask, Trust Wallet, no caso do Safari, no iOS. É só deixar ali o básico para o dia a dia e o grosso dos ativos criptos ficarem albergados em cold wallet. Cold wallet, como o NanoLedger, onde a private key fica albergada, custodiada, custodiada num dispositivo fora, externo, aquele em que a gente está navegando. É muito arriscado a gente deixar todo o nosso patrimônio cripto num Metamask e ficar entrando num monte de páginas, promovendo assinaturas de permissão para conexão com o wallet e aí, de repente, sofreu um revés. Esses hot wallets conectados a navegadores, na minha leitura, são os que mais arriscam o nosso patrimônio cripto e apresentam o maior nível de vulnerabilidade. Eu, lógico, sempre que eu entro num DEP, num app descentralizado, eu tenho o cuidado de rejeitar inicialmente a conexão com a minha carteira Metamask, Tronlink ou qualquer que seja, Polkadot.js, justamente porque antes eu quero testar. Normalmente eu entro no meu notebook com uma quantidade pequena de ativos cripto e depois de testar eu entro com um volume mais pesado aqui na minha máquina principal. Mas o grosso do nosso patrimônio cripto tem que estar num dispositivo, num code wallet, onde a private key fica custodiada fora daquele dispositivo em que a gente, eventualmente, esteja navegando. É muito arriscado deixar o patrimônio cripto num hot wallet como Metamask, todo o patrimônio cripto como Metamask, Tronlink, já que eles se conectam automaticamente com os DEPs da Web3. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC que segue acumulando. Na verdade, no Intraday a gente ficou basicamente o dia todo estressando a upper. Tentamos voltar para a VWAP, quase que voltamos, não deu. E agora a gente segue ali caminhando pela banda superior da métrica. Tá bom? Uma acumulação brutal. A gente se livrou da VWAP mensal. A gente está formando aqui no 4 Horas um Corpo Real acima da VWAP mensal. Então não tem mais nenhuma VWAP que separe a BTC agora da anual, que segue ali um pouco acima de 30 mil dólares. Talvez a gente encare um pit stop nessa acumulação aqui, na faixa de 28, 29. Forme uma sub-onda 2 para ir depois numa sub-onda 3 buscar algo acima da VWAP anual. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã.